É rapaziada, tamo aí pra mais um jogo Faz tempo né que a gente não... A gente já vai começar o jogo, não vou ficar me chando muito de saco não Só um palpitinho 1x0 Veiga 1x0 2x1 Hendrick e Dudu E você aí, Pepe? 2x0 Palmeiras, Veiga e Hendrick Tio Luiz, Tio Luiz 2x1 também 2x1? Vai tomar gol? Vai fazer E o menorzinho? Olha a condição E o menorzinho Menorzinho tá lá né Menor 3x0 né Menor 3 Só isso? Não mudou né Tá sério então Gabriel, Beninho Gabriel, Beninho Veiga, veiga João, Matisse João, Matisse Chuta, tá aí? Não, não, não Não, não, não Não, não Vai que tá aí Pra chutar essa bola no ano Não tem ninguém impedido Não, não, não tem ninguém impedido Não, não, não tem ninguém impedido Mano, que isso? Não, menino Gabriel, vai pra eu sentando uma palestra, velho Tuta, quando ele tem... Combina a bola, né mano? Combina a bola e vai Mano, ele tenta... Quando ativa o debruí Não, 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 não... Não, não Não, não, não Não... Isso ia ser um golaço da porra Mano, não é... Isso ia ser um golaço da porra Mano, não é, isso que não mas ele não envolveu é O Juiz não apontou alguma coisa ali, não sei, o Juiz apontou alguma coisa, eu acho. Nossa, que golaço que ia ser. Nossa, ele foi bom em cruzação. Eu acho que ele é mais velho que o Calem. Acabou, o Calem foi bem. Ei, caralho, eu não achei a doba. O Piro é foda, né? Nossa, velho. O Cieno, me bora. O Cieno, me bora. Não tá ruim, mas o ataque não tá saindo, mano. O ataque não funciona, mas esses dois eram feitos. Mas, velho, é pouca gente lá na frente, mano. Só tem os dois, mano. Mas, pelo menos, eu não entrou pra isso, mano. Mas, pelo menos, eu não entrou pra isso. Mas, mano, a Bidinho foi de 4 minutos ali, né? Se o Dudu pegar a bola, só vai ter um índice. O máximo, o Vega chegando. E agora? Pouca gente ainda curta aí. Caralho, velho. Que brincadeira, mano. Não é possível, isso, Mike. Caralho, Mike, filha da puta. Tá louco, velho? Umas vezes ele fez a cagada, mano. Ele virou sem querer, entrou lá. Conseguiu? Caralho. Caralho. Caralho, Everton. Nossa, sim. Que pariu, Luan. Boa, Luan. Boa, Luan. Boa, Luan. Caralho, puta que pariu. Mas, se eu tivesse três zagueiros, vai conseguir. Essa, velho. Não sai tudo errado na bola, mano. O que é que é isso, mano? Sai! Ah, caralho, mano. Vai tomar no cu. É o fim do mundo, velho. Tem que desviar, tem que... Vai tomar no cu, Luan. Os caras e a de cagatas. Vai tomar no cu. Vai tomar nocido de um Stephen. Guardou o palming. siegou um problema. Para quem jogou pra Parma. O cag hotel, mano. Puta que pariu, mano. Você sabe que não saiu como Twaste. Ah, tudo bem, mano. Mas, mano. O que a gente nãoゴou, né? Mas vai tomar um, né? Aí, ó. Três caras olhando. Ah, olha. O João e o João. O Luan, mano. Tinha que ser o João. Ah, mas não tem. Coitadinho. Não, mas tinha que ser o Luan, cara. O Luan não tem no jogo quem gostou. Ele é azarado. Ele é azarado, mano. Ele é azarado. Não é azarado. Ele é bom jogador, mas é azarado. A bola foi em cima. Tem muito torpa, mano. Mas é ele. Mas sempre foi nele, mano. Não tem pra falar, cara. É dele, pô. Eu sei que não tem muito, mas é dele. Essa bola aí você não pode deixar o cara chutar, mano. Ele veio pra frente. O São Paulo tava todo... Tava todos se desfazendo. Faltou coragem. Vai tomar no seu cu também. Foi cagão na troca. Apareceu no jogo, velho. Foi cagão na troca. Fez merda nessa bola. Foi cagão na troca. Não mudou nada. Continua a mesma bosta. Foi cagão. O time veio. Acho que o time veio pra empatar. Ah, foi cagão. Tinha que ter botado outro cara aí na frente. Não tava atacando nada, velho. Cadê? Esse moleque. Não presta um desses moleques na base, velho. Tô ruim, velho. Tomar no cu, mano. A gente ainda gosta. Ah, mas não é assim que tem? Ah, mas o moleque na base é tudo um quadrão, velho. Deixa eu ver aí, mano. Abre! Tô arrombado. Ele deu um minuto nesse agosto do meu. Ele deu 20 segundos, vira, criança? Tuba, puta. Tuba, puta. Tuba, puta, mano. Tuba, puta, mano. Tuba, 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 tuba, meiva. Tuba, mano. Ê?!